Acabou, 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 acabou de ir Bom dia! Dani, o isolado que só fica no aquário Vai, tchau, adeus Só eu e Dudu que a gente é Pra quem vê na TV, quem vê close ou não vê corre, né? Ai, retocando a make, gente Ui, o fogo! Acabou! Fala aí, José Acabou pra mim O acompanhador acabou isso Acompanha a gente lá na novela Ele vai segurar a nossa mão até aqui, ó Esse garoto aqui, valeu! Bom dia! Bom dia! Finalmente! Último dia nada pra você? Último pra você! Hoje acompanha Olá, gente! Eu estou aqui com o Xarebe! Hoje é o último dia, gente! No faraó Seste, gente! Ai, meu Deus! Foi um prazer! O prazer foi meu! O prazer foi meu! Nos vemos na próxima! Amém! Esse, todas as cenas de luta, de ação que você me vê fazendo, vocês me verem fazendo É esse cara aqui, ó O Bernard! Esse foi meu anjo da guarda em todas as cenas de ação que eu tive com a sua equipe cuidadosa, amor O que é foda? Obrigado! Estamos juntos! Estamos juntos, né? Sucesso absoluto! Dentro e fora do Brasil! Lembra desse nome! Obrigado! Eu que agradeço! Obrigado pra você! Eu que agradeço pela vontade! O que é isso? É instituído! É instituído para nós! Ó, ó, ó! Para nós! Ó! Oito spa! Muitas pessoas me perguntaram se eu tô num estúdio de gravação, né? Ah! Se eu tô gravando novela ou se eu tô num spa! Sim, sei! Porque a Dani só faz isso comigo, né Dani? Só faço isso com você! É um único! Mais ninguém! E por que a Bumani chega na casa de a Zenate? Olha! Tá aqui! Calma aqui, ó! Eles estão me perguntando, por que que é motivo de você? Por quê? Não sei! Tem uma coisa que você tá gravando? Não! Tem que acabar, gente! Tem que acabar com a palha dela, hein? Tem que acabar com a palha dela! Aí! Vai brincando! Nosso protagonista é Juliana Larram! Recebendo uma massagem com a tozinha! Tum, 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 tum! Ai, Bruno! Eu amo você, Bruno! Olha ali, Yana! Olha aqui, Yana! É maravilhosa! Oh! Ai, meu Deus! Último dia da Yana! E aqui, na São Paulo, estou... Gente, é mais do caro! Ah, eu sei o que é... Tá chegando, tá chegando... Essa velhinha jornada maravilhosa! Isso aí, porra, cara! Foi lindo, foi lindo, foi lindo! Foi de... Eita, lasqueira! É nenhuma, pai! É nenhuma, pai! Manquênia! Continuista maravilhosa, profissional, incrível! Amo! Foi, tá linda! Mua! Música